Olá! Estou de volta para mais um bate-papo descontraído, gostoso, cheio de novidades para você e é claro, com uma convidada muitíssimo especial, que só vou te falar daqui a pouco, depois que a nossa vinheta rodar. Eu espero você! E a minha convidada de hoje, ela é psicóloga graduada pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho Nesp, em Bauru, especialista em Psicologia Hospitalar pela Universidade de Santo Amaro e mestra em Ciências pelo Programa de Mestrado em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, a USP. Psicólogo hospitalar no Hospital das Clínicas, aqui de Ribeirão Preto, por 7 anos e docente por 8 anos de curso de graduação de Psicologia, atuando ainda hoje como professora de curso de pós-graduação, psicóloga clínica há 15 anos e supervisora dentro da abordagem analítico-comportamental e também idealizadora do canal Diálogos Psicológicos. É claro que eu converso com Giovana Bovo. Muitíssimo bem-vinda e muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente no nosso programa A Estante. E eu que agradeço, Dulce, é uma honra estar aqui. E Giovana, você foi convidada a selecionar alguns itens da sua estante, entre aspas, para que a partir desses itens a gente tenha um guia aí para o nosso bate-papo, né? Passeando aí um pouco pela sua vida profissional, né? Para aqueles momentos que marcaram sua trajetória, aquilo que se contradiz ou que se completa. Enfim, quais os itens que você trouxe para a gente aqui? Já estou apaixonada nesse sapatinho, né, gente? Eu fui revisitar esse sapatinho e fui ver que ele está até todo já descascando, né? Porque, enfim, é o sapatinho do meu filho mesmo, do Rafael. Meu Deus! O primeiro sapatinho dele. Você olha o tamanho disso! Sim! Coisa mais gostosinha. E, bom, eu escolhi um jaleco, né, simbolizando a minha trajetória dentro da psicologia hospitalar. Eu escolhi o Kindle. Assim, se eu tivesse que trazer livro físico, né, não sei quantos eu traria. Vocês estão todos aí dentro, né? Vocês estão todos aí dentro. Não estão todos, mas tem muita coisa. Então, o Kindle, ele vem simbolizar aí, né, as minhas leituras tanto técnicas quanto minhas leituras pessoais, que também eu penso que no caso de qualquer profissão, mas no caso do psicólogo, essas leituras pessoais também formam muito, né, de quem a gente consegue ser como profissional. O Giz, no simbolismo da minha sala de aula, da minha carreira docente, trouxe o sapatinho do Rafa, porque a maternidade me forçou a dar uma guinada. E o celular, né, fiquei aí, mas como que eu simbolizo essa questão do virtual, né? Porque hoje, realmente, a parte da rede social e do universo virtual determina muito de quem eu sou profissionalmente. Então, acho que o celular, ele vem simbolizar essa questão do digital. Do digital, né? E foi muito difícil pra você selecionar os itens, porque a gente faz esse desafio mesmo, né? O que a gente tem ouvido aqui é, nossa, eu fiquei assim muito na dúvida do que trazer, porque a gente não para pra pensar, poxa, o que eu tenho, o que eu levaria pra dizer quem eu sou? Não, tentei colar. Fui lá no Instagram, no meu Instagram profissional, perguntei pros seguidores, o que definiria vocês, assim, se vocês tivessem que escolher um objeto? Fui lá colar, mas nada me ajudou. Falaram coisas assim, mas realmente, falaram coisas como relógio. Eu falava, gente, mas relógio é uma coisa meio, será que é porque acelera o tempo? Será que é porque... Não, não é isso. Mas, assim, foi muito difícil fazer essas escolhas. Então, depois eu decidi fazer um movimento inverso. Eu decidi, ao invés de, primeiro, escolher os objetos, pensar na trajetória. Aí sim. O tempo aí você foi. Aí eu falei, ah, então, peraí, quais são as coisas marcantes da minha carreira? Aí sim, cada objeto foi aparecendo mais intuitivamente. Então aí, ó, atenção, produção, a gente tá no caminho certo. Os nossos convidados, a nossa conversa só acontece a partir dos próprios objetos pessoais, né? E a gente vai começar por qual, então, Giovana? Eu acho que faz mais sentido começar pelo jaleco. Pelo jaleco. Eu acho. Então, vamos lá. A sua... A escolha da sua profissão, né? Psicóloga hospitalar. É. A escolha da profissão foi psicóloga. Essa questão da psicologia hospitalar, ela veio de uma maneira até não muito pensada. Porque no fim... Foi acontecendo. É, no fim da graduação, a gente tinha a oportunidade de escolher temas livres na faculdade. E aí eu me lembro que eu falei assim, gente, eu tô no quarto ano da faculdade de psicologia, quase me formando, e não fala sobre morte, não fala sobre luto, não tinham esses temas. Eu falei, gente, eu me sinto incompleta me formando sem olhar pra essas questões. E comecei nos trabalhos livres a eleger essa temática. Comecei a gostar. Aí apareceu a oportunidade de um aperfeiçoamento dentro da própria graduação, o estágio dentro da própria graduação. Aí já era. Aí depois eu só... Aí foi paixão total e foi ficando. Aí foi muita identificação com essa área específica que é a psicologia hospitalar. Que hoje já não... Eu já não pratico, mas foi o que compôs aí, acho que a maior parte da minha trajetória profissional até então. Foi o contexto de hospital. E esse período, essa sua experiência como psicólogo hospitalar, você era mais ligado às crianças, adultos ou geral? Crianças de jeito nenhum. Nenhum. E eu quero saber por quê? Eu quero criança saudável, eu não dou conta. Eu não dou conta. É um limite, eu sempre falei isso, é um limite pessoal. Pra falar que eu nunca entrei em contato com essa demanda, quando a gente fazia o estágio no hospital, lá em Bauru, na minha faculdade, eu atendi uma criança. E eu já sabia que eu não... E já foi suficiente pra você... Foi suficiente pra você ter certeza que você não queria mais? Foi suficiente pra saber que não, que pra mim era demais. Lidar com os pais da criança era muito sofrido. Isso que eu não era mãe, imagina... Sim, imagina depois da maternidade. Então, assim, crianças não, né? O público adulto. E aí, no HC especificamente, eu lidava muito mais com a cardiologia e com a geriatria. Então, eu lidava, inclusive, com o público mais velho. Mais velho, né? O idoso mesmo. O idoso. Na geriatria com o idoso e na cardiologia era muito comum dos 50 pra frente, né? Que é quando, realmente, as cardiopatias começam a surgir. Claro que também tem a parte infantil, mas não era comigo. Então, era esse público adulto. É difícil, né? Ainda mais depois que surge a maternidade, isso certamente se acentuou, né, Giovana? Com certeza, muito, muito. Sempre foi um limite e aí ficou um limite mais estabelecido. E no HC tinha essa população. Quando eu passei a supervisionar estágio, aí já dando aula, supervisionando os estagiários dentro de hospital, aí eu tive contato com uma população ainda mais geral, né? Porque aí a gente tinha no estágio de tudo, né? Sim. E não queria... Não, mentira. A gente ia pra pediatria. Eu sofria um pouco, mas... Mas tinha que ir porque tinha que ir. Mas não era muito grave, não eram casos muito graves, eram casos mais tranquilos, aí eu dava mais conta. Mas é um limite. É um limite, né? É um limite. Ô, Giovana, eu tô vendo em cima do jaleco, nós temos o Kindle. É isso. Então, já vamos entrar aqui na questão do Kindle. Vamos lá. Já tá aí, ela tá lendo ali, ó. Tô, tô. Qual livro, ou quais livros, ou que você possa citar, que também permearam ou influenciaram o que foram importantes na sua formação como psicóloga? Muitos, né? Claro, mas... Sim, muitos. Deve ter aquele seu preferido. Pois é. Do ponto de vista técnico, eu acho... Que é o ponto que tu tá lendo, tá? Pode ver. Do ponto de vista técnico, eu acho um pouco mais difícil, porque são leituras assim... Morra amor. Morra amor. Sobre maternidade, inclusive. É? É. Mas, assim, ácido. Maternidade, do ponto de vista bem... Do ponto de vista complexo. Bem complexo. É maravilhoso. Mas eu te interrompi, desculpa, a obra que você... Então, é, quando a gente pensa do ponto de vista técnico, a gente tem ali as nossas... A psicologia tem uma questão de abordagem teórica, como você viu aí, né? Eu sou analista do comportamento, então, vão ter os livros que são determinantes nesse sentido, que eu acho que não seria muito interessante pra audiência, mas seria assim, né? O Skinner, que é um autor que é o principal teórico, né? Da análise do comportamento. Então, ciência e comportamento humano. É um livro muito determinante. Coerção e suas implicações do Sidman, livro determinante na minha formação. Catânia. Tem vários livros técnicos. Mas o contraponto. O contraponto, que pra mim, eu acho que é o mais interessante, né? Eu sou da leitura... Quando eu não tô lendo biografias, que eu gosto muito... Adoro. Eu amo também, mas eu sou da leitura dramática. Eu gosto daquela leitura, assim... Sofrida. Sofrida. Se não for pra eu sofrer... Os últimos que eu li todos, assim, são indigestos, né? São livros muito dramáticos, são livros que trazem muito, assim, essa coisa da complexidade do ser humano, essa tridimensionalidade do ser humano. Então, nada muito chapado, sabe? Não tem mocinho, não tem vilão, não tem... Eu gosto disso. Esse que eu tô lendo, Morra Amor, é muito bom. Os livros da Aline Bay, né? Aline Bay, maravilhosa. Aliás, essa menina tá arrasando, né? Essa menina... Eu li o Peso do Pássaro Morto e o outro, que é o... Pequena Coreografia do Adeus, e comecei a buscar tudo que ela escreveu. Não, gente, a gente tá falando menina, porque a menina... Ela é uma menina. Eu acho que ela tem 26. É, eu sei que ela é muito... Eu lembro quando eu vi a idade dela e pensei na minha. Não, ela é novinha, ela esteve com a gente muito recentemente. De onde que ela tira isso? Eu fiquei sabendo. Ela esteve com a gente agora muito... Mês passado, sei lá, há dois meses, no Revolução Poética, aliás, no que a gente fez junto com a fábrica de cultura, ela arrasa. Ela é maravilhosa e novinha, viu? Depois a gente checa a idade dela. Ela é muito nova. Bom, a gente vai agora pra um rápido intervalo. A gente volta já, já, continuando a nossa conversa aqui com a maravilhosa Giovanna Boff. Voltamos já. E a gente segue aqui conversando com Giovanna Boff. E a gente terminou o primeiro bloco falando da Aline Bey, né? Falando da literatura dela. E eu aqui dizendo que ela é super nova. Ela é novinha, sim, mas você tem razão. Ela tem 35 anos, né? Eu confundi, na verdade, com a Luísa Romão, que é outra maravilhosa, né? Uma outra escritora de Ribeirão Preto, inclusive, que tem aí 29 anos. Mas a gente percebe uma moçada escrevendo muito, né? Talentoasíssima. E você tava falando que você gosta dessa leitura dramática, sofrida. Eu falo, se não for pra sofrer na leitura... Não, mentira. Tem algumas coisinhas que eu gosto, que estão mais leves. Mas aí eu mesclo, eu mesclo com biografias. Acabei de ler a do Gil, né? Que eu sou muito fã do Gilberto Gil. Eu mesclo com alguns romances de outro tipo, né? Mas assim, via de regra os meus últimos livros. Tudo é Rio, eu li agora também, muito bom. Tudo na mesma linha. São linhas muito dramáticas mesmo. E você se considera uma leitora foraz? Uma leitora contínua? Contínua. Você gruda um livro no outro e vai lendo? Depois do Kindle, mais ainda. Porque a facilidade do Kindle, né? É uma coisa assim, você termina de ler, você já baixa a outra. Não tem um... Sim. Eu gosto muito da coisa do livro físico. Sim. Gosto de manusear. Não, mas o Kindle trouxe uma praticidade mesmo. Eu passei a ler muito mais depois que eu adquiri. Aderiu ao Kindle. É, e eu vou te dizer assim, eu lia muito, aí veio a maternidade e com meu filho muito pequeno eu interrompi leitura por anos, anos. Não dava tempo. E nos últimos três anos eu retomei leitura e agora leio o tempo todo. Nem que eu leia assim, uma página antes de dormir, porque eu não tô aguentando, mas assim, eu leio. Eu agora emendo um no outro e é muito bom, é muito gostoso. É gostoso, é um idioma muito bom, né? Bom, depois do livro, então, a gente já falou dos livros aí que permearam a sua vida, suas decisões e o tipo de literatura que você... de leitura que você gosta. O giz. O giz representa. Tá fora de moda o giz, porque você foi... Eu sei que você foi a pessoa que inaugurou aí o pincel atômico. Inaugurei. Inaugurou, ela inaugurou, gente. Começou a usar, foi ela, foi isso aqui. Acaba com o giz? Pois é. Não, eu pensei nisso. Eu tenho em casa, inclusive, né? Até hoje eu tenho um estojinho com o pincel atômico junto com o apagador. Mas eu falei assim, ai, que pouco charmoso isso. Não é simbólico, né? Eu vou levar um giz, porque quando a gente pensa em docência, pra mim, pelo menos, a nova geração talvez não pense, né? Mas assim, eu penso no giz, no apagador e na lousa, no quadro negro. Sim. Então vem só simbolicamente, representar minha carreira. Um jaleco sujo de giz aqui. Isso aí, né? Não tem jeito, né? Não tem, é isso aí. E o giz é representar a docência, uma paixão. Uma paixão. E aí, se você vai pro giz de cera, você chega lá na infância do seu filho, você já começa tudo de novo, né? Tudo de novo. E nós vamos falar agora do quê? Vamos deixar o sapatinho pro final? Porque a maternidade é um assunto mais assim? Podemos. Em termos de ordem, assim, de trajetória, a maternidade é que me abriu uma condição mais pra tecnologia? Sim. Então vamos falar do sapatinho, gente? Gente, olha, gente, é isso aqui. Ele devia ser... Gente, o primeiro sapatinho do Rafa. Tô tentando ver o número 14, gente. Foi dado pela avó, pela avó Amélia, pela minha mãe. E a coisa do sapatinho vermelho, né? Pois é. Não, ele é muito lindo. Olha, a gente nunca sabe se isso é verdade ou não, mas eu também, assim, meus filhos, os primeiros sapatinhos foram todos vermelhinhos, é sempre de presente. Já cansei de dar sapato vermelhinho de presente pra amigas. Minhas amigas agora estão virando avó, eu não. Então, Dulce... Me conta da maternidade. A maternidade, né? A maternidade foi uma maternidade super programada, né? Planejada. Planejada. O Rafa veio ali, eu já, tipo, 35 anos não dava mais pra esperar, o marido tava botando uma pressão. e eu trabalhava, né, no... Nisso eu já não tava mais no hospital, né? Então, no meu consultório e dando aula. Só que a docência, deliciosa, que eu super, né, eu falo que eu mais aprendi do que ensinei na docência. Ela... Eu ia até de noitão, né? Eu ia até... Muito tarde. 11 horas da noite. E aí o Rafa pequenininho, eu comecei a sentir muito isso. Aí eu chegava em casa, o menino já tava dormindo, e aí eu falei, gente, não tem condição, eu quero ver meu filho crescer. Aí foi quando eu abandonei a docência. A docência. E ficou um buraco, porque eu gosto muito de ensinar. Eu falo assim, eu sou muito comunicadora. E eu falei, onde que eu vou encontrar esse espaço? Ele tá com que idade agora? O Rafa tá com seis. Ai, um tchucco ainda, gente. Ele é pequeno. Ele é pequeno. Já um molequinho, né? Um rapazinho, né? Se você chamar ele de menino, ele fica, ué, rapazinho. Nossa senhora, ele fica muito bravo. Mas ainda demanda todo aquele tempo, né, Giovana? Total. Ainda muito, ainda muito. Ainda prende muito nesse sentido, né? E aí eu falei, bom, pra onde que eu vou, né? Vou fazer da minha vida agora. Tapar esse buraco, né? O consultório maravilhoso. Eu amo clima de caro. E aí veio, meio também sem querer, essa coisa da rede social. E aí veio lá atrás, antes disso até o Diálogos Psicológicos. Mas com o formato que tem hoje, o Diálogos Psicológicos, eu penso que ele começou a se delinear diante dessa necessidade que eu precisava ver suprida de comunicação, de ensino, de troca, que eu tinha na sala de aula e que agora eu não tinha mais. E aí veio a rede social. E o Diálogos Psicológicos vem aí, crescendo aos pouquinhos, né? É um canal... Fala pra gente um pouco desse Diálogos Psicológicos. O Diálogos Psicológicos... O canal do YouTube... Ele tem... O canal do YouTube é mato hoje em dia. Tá abandonado. Tá abandonado. Então ele tem um canal... De vez em quando eu tô por lá. Mas assim, é principalmente no Instagram. No Instagram, né? Tá. Em que eu falo basicamente sobre a prática psicológica clínica, principalmente pra quem tá em início de carreira ou pra quem tá em transição profissional. Então a gente fala muito sobre ética, fala sobre rotina de consultório, fala sobre burocracias de consultório. Então não é um canal de psicologia voltado pra reflexão de coisas da vida. E nem com temas específicos da natureza humana, as dores da natureza humana. É um canal que interessa muito mais... Ao profissional. Ao profissional. E principalmente o profissional em início de carreira ou transição pro contexto clínico, que é o que eu falo principalmente. Claro que a gente acaba tangenciando outros assuntos também, né? Mas eu falo para o profissional de psicologia. Eu tenho alguns seguidores de outras áreas da saúde que falam, ah, eu não sou psicólogo, mas eu gosto de seguir porque você faz a gente refletir sobre algumas coisas de postura profissional e tal. Mas assim, o foco mesmo é... São os profissionais. Os profissionais. Os profissionais de psicologia. Os recém-formados. Isso. Mas voltando ao Rafael. Ao Rafael. Ao Rafael. Então. A maternidade. Além dela ter te exigido uma mudança aí de estruturação do seu tempo e tal. E ter te aberto também outro espaço, que é a entrada da tecnologia, aqui simbolizada pelo celular, né? O Rafael... A Giovana mãe. Você acha que ele te humanizou mais? Ele te... Te trouxe mais medos? Ele me vulnerabilizou. Eu não sei. A gente não pode generalizar essas experiências, mas eu acho difícil. Isso é uma mulher. É, mas eu acho que é tão padrão. Eu acho bem universal. Eu acho que é padrão universal. Eu acho bem universal. Porque eu acho que a mulher que... Eu acho que a mãe que não se sente vulnerável, que não tem medo. Não é mãe, gente. Tá faltando... Tá desconectado de algum fio, porque não é possível. Acho assim, numa medida que não seja excessiva. Tem medida. É isso. É isso. E assim, o Rafael me trouxe uma coisa, né? Eu sempre fui muito planejada, muito controladora, tudo muito certinho. Tudo do seu jeito. Aí vem a maternidade e é tudo do jeito dele. Tipo, não é do meu. Não é no tempo da criança. Você vê, eu sempre falei que eu já... Os meus alunos, eles falavam pra mim, professora, se você tiver que escolher entre a docência e a clínica, o que você escolhe? Eu falava, mas eu nunca vou dar a docência. Nunca. De jeito nenhum. Isso eu tenho a certeza mais absoluta. É porque o Rafael não morava na sua casa. Ele ainda não tinha chegado. Então, assim, eu realmente tinha muitas certezas. E ele veio pra me colocar um monte de dúvidas boas, né? De dúvidas que só me fazem crescer. E eu cresci, óbvio, né gente? Claro. Eu cresci muito e amadureci. E eu acho que é bom vulnerabilizar. Né? É bom. Sim. É ambivalente. É um sentimento por hora. Por vezes muito ruim. Mas assim, é bom a gente perceber que a gente não tá nesse controle o tempo todo. Eu me tornei uma profissional muito melhor com a maternidade. É porque você tá experienciando coisas na pele, né? Exato. Você tá experimentando situações na pele. Sim. E enfim. E ele é uma criança que não me deixava dormir, Dulce. Ele era uma criança que acordava a noite inteira. Eu vivia. Inquieto. Eu vivia. Eu vivia. É. Ele vivia. Ele acordava. Ele chegava a acordar nove vezes na noite. Praticamente não dormia, então, né? Eu não dormia. Eu e meu marido a gente fazia turno. Um ficava até um certo horário, o outro... E aí durante o dia ele dormia? Nada. Não. Então, não dormia nada. Quando eu fiz dois anos de idade, começou a querer dormir. Aí agora... Agora dormiu o quê? Agora dormi. Agora dormi bonitinho. Olha só, a gente tá conversando aqui com a Giovana Boa, essa psicóloga incrível. Mãe maravilhosa, dedicada, apaixonada pelo fofo do Rafa. Mas a gente volta daqui a pouquinho pra gente seguir aqui no nosso terceiro bloco, tá bom? A gente volta já. Giovana, e a gente se diverte também nos bastidores, porque a conversa rola muito aqui nos bastidores. E a gente falando dessa coisa mesmo de filho, eu tô falando, tenho três filhos, né? Então, eu tô multiplicando a experiência dela, tô triplicando a experiência dela aqui pela minha. Ô, Giovana, agora eu tenho uma amiga, e você como psicóloga, né? Eu tenho uma amiga que diz assim que com a maternidade nasce a culpa, né? Por que que a gente tem essa mania de tudo a gente se sente culpado? Ah, a criança cai e a gente se sente culpado. Ah, a criança tá doente e a gente já se... Meu, mãe é um negócio complexo. Mãe é. É um negócio muito complexo. E eu concordo. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Junto. Quando a gente tá grávida, a gente já se sente culpada. Pelo que a gente tá comendo, pelo que a gente não tá comendo. Se eu tô fazendo atividade física, se eu não tô fazendo atividade física. É verdade. Se eu perdi uma data de uma consulta, ou se eu atrasei no exame de sangue, é... Desde a gestação a gente começa... O processo de se culpar. Esse processo de culpabilização. Mas eu acho que tem a ver com... É uma responsabilidade muito grande e um serzinho muito dependente, né? Total, né? Da gente. Então, eu acho que é natural a gente sentir essa culpa. Mas, assim, temos que refletir sobre ela. Porque, de fato, não temos esse controle todo. De fato, né? Nem cabe a culpa, né? Porque não... Não. A gente tem que refletir sobre a culpa. A gente se sente culpado. Mas, na maciça, a maioria das vezes, não deveríamos, né? E não temos essa culpa. Eu costumo dizer que temos responsabilidade. Eu gosto dessa substituição de palavras, né? É, e muita, né? Muita. Sim. Porque você traz um serzinho... Eu escutei do Matheus... A Caro, né? Numa entrevista que eu fiz com ele. Ele falou, olha, de repente você tem uma pessoa morando na sua casa. Que depende de você o tempo inteiro. Não te paga aluguel. Só te dá despesa. É. E você é responsável por ele. E você ama incondicionalmente. E tá ali, né? Pro resto da sua vida. Eu tenho paciente que às vezes fala, né? Da questão de algum... Trazem consultório dificuldades com filho, com filha, enfim. E às vezes começa a... Diante de um problema que o filho tá apresentando, esse processo de culpabilização. Eu não posso virar pra pessoa e dizer assim... Ah, eu não posso dizer pra ela que ela não tem nada a ver com aquilo. Porque pai e mãe, né? Responsáveis. Não pai e mãe, mas os tutores daquele indivíduo. Eles estão presentes de uma maneira muito intensa na vida daquele indivíduo. Então, é óbvio que eles participam dessa modelagem, né? Desse ser no mundo. Mas o que eu costumo dizer é assim... Tá bom, existe uma responsabilidade naquilo que pode não ter dado tão certo na tua percepção. Mas tudo aquilo que é bom e deu certo também é a sua responsabilidade. A questão é que o foco fica muitas vezes em cima dessa questão, né? Do que é negativo, né? Do que não deu muito certo. Na percepção daquela... Do sofrimento, né? Do sofrimento, né? Do outro. E outra coisa que a gente não pode evitar... O filho sofre, uai. Vai cair, vai machucar, vai ficar chateado. E tem que sofrer. Porque senão vai virar um indivíduo como, né? Fraco. Tem que sofrer. Tem que sofrer. Sem saber lidar com as frustrações, que é o que a gente realmente percebe muito hoje, né? Uma geração de jovens que tem dificuldade de lidar com as frustrações e por isso a gente percebe uma grande quantidade de depressão em jovens, em crianças e jovens. E por aí vai, né? Acho que por conta dessa... É. Tem que criar casca, gente. Tem que criar casca. É, deixa ralar um pouquinho. Tem que ralar um pouquinho. A casca, se não ficar dura, vai quebrar de qualquer jeito, né? A gente protege onde tem que proteger e a gente tem que deixar cair onde tem que cair. E você é uma mãe de um filho só? Um filho só. Certeza mais que absoluta? Mas nunca tive tanta certeza. Eu já tô com 42 anos também. E assim, a gente... Então, mas olha, a gente tá aqui falando da parte profissional. Sim. Eu sinto que hoje, com o Rafa com 6 anos de idade, eu sinto que agora, só agora, eu consigo de novo voltar a ser a profissional que eu quero ser. Porque eu... Não tem como. Porque ele tá assumindo algumas independências, já tá um rapazinho. Aí eu vim pra cá gravar com você, né? Ele tá lá em casa, minha funcionária tá lá, mas ele tá lá. Sim. Ele tá tudo bem, né? Com 3 anos, 2 anos, eu não poderia marcar isso no horário que a gente marcou, não sei, né? Se sim, no horário em que ele tivesse uma dependência. Exato. Então, tem muitas coisas, assim, que já começam. Eu já consigo ficar num computador com ele brincando ali, sem exigir tanto da minha atenção. Então, eu honestamente, né? Eu sou muito tranquila em dizer isso, assim. Eu tô num ponto que eu não tenho nenhuma vontade de começar de novo. Porque tem isso. É uma delícia, mas também é uma prisão, né? A gente, muita coisa você não consegue fazer com uma criança muito pequena. A vida da gente faz uma guinada, né? Você vira uma chave. Então, eu sei que se hoje eu engravidasse de novo, se eu fosse mãe de uma outra criança hoje, né? Mãe de uma criança por gestação. Sim. Eu teria que, de novo, pausar muitos projetos que eu tenho. Não tem como tocar. É uma questão de ser realista, né? Sim, sim, claro. Agora, mais pra frente, por adoção, talvez. Eu e meu marido, a gente conversa sobre isso. Quem sabe? Quando você verbaliza mãe de uma criança por gestação, essa era a minha próxima pergunta. A gente tá por osbose aqui fazendo a entrevista. Adoção é uma coisa, então, que faria parte da sua vida? Penso. Teria que ver a condição de vida daqui a um tempo. Porque também tem uma questão financeira de se criar um filho. Infelizmente, a nossa educação pública, pelo menos pra mim, não permite que a gente pense hoje em... Ela não evoluiu, né? Eu estudei em escola pública, mas é a escola... Eu também. Não é que ela não evoluiu, ela estagnou, né? Ela evoluiu, na verdade. Ela evoluiu, na verdade. Ela retrocedeu, né? Então, tem isso, né? Então, pensar num outro filho, teria que ver, quando isso fosse um projeto, que condições que a gente teria de prover, obviamente, as mesmas condições de vida que o Rafael tem, né? Mas sim, quem sabe? É, mas a minha mãe, sabe, que teve sete filhos? Ela disse que a gente come um, come dois, come três, não come três. Come, come. É, é isso que eu ia falar. Comer, come. Comer, come. Criar, cria. O desafio é a educação, né? Exato. É educar. Educar é o desafio, porque criar, alimentar, vai criando, né? Vai, vai. Agora, educar um filho, né? Sobretudo para este mundo globalizado, tão cheio de cobrança e tudo mais, é o grande desafio. Desafiador de mim. Muito bem, gente. Olha só, Giovana, que delícia de conversa, de bate-papo aqui. Super gostei, já fiquei sabendo tudo sobre o Rafa, quase tudo sobre o Rafael. Ele tá em que fase da escola? Primeiro, primeiro ano. Já, já tá alfabetizado ali. Tá alfabetizando esse ano. Sim, gracinha. E a referência familiar, assim, do Rafael, isso parece mais com quem? Você vai dizer que é com você, mas seja sincero. E agora? Misturou bem? Eu acho que misturou bem. Misturou bem. Eu acho que ele tem um temperamento muito parecido com o meu. Não sei dizer se isso é positivo, se é negativo. Positivo, claro. Não, ele tem um temperamento bem parecido com o meu, mas tem muito do meu companheiro também. Muito. É uma misturinha boa. Ah, então tá resolvida a medida do Rafael, gente, que delícia. Giovana, muito obrigada, tá? Ah, mas eu quero que você finalize mandando um recado aí pra essas pessoas que hoje estão fazendo psicologia, ou que sonham com a psicologia, né? Quero que você mande o seu recado pro pessoal de casa. Bom, pra quem está começando na carreira, o que eu posso dizer pra vocês? Eu costumo dizer que na psicologia a gente precisa de muita persistência. Não é fácil, mas também não foi pra mim, não é fácil pra ninguém, mas é uma profissão maravilhosa, uma profissão que faz uma diferença imensa nesse mundo. Eu tenho muito, muito orgulho da profissão que eu escolhi trilhar e desejo pra você muito sucesso, muita persistência, mas vai valer a pena, eu garanto. E qualquer dúvida, né, qualquer dúvida, você pode acessar o canal Diálogos Psicológicos. Tem algum endereço? Só dá um Google lá. Sim, arroba Diálogos Psicológicos, tudo junto, sem acento. Com Giovana Bova. Tá dado um recado, gente? Muito obrigada, Giovana. Alegria te receber aqui, viu? Foi muito bom. Muito obrigada. E até o próximo encontro, né? Até, querida. E eu encontro você na próxima semana pra mais um bate-papo com um convidado super especial. Fique bem, fique com Deus. Beijo grande pra você. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto